Hoje dia 21 de agosto de 2015 Vou estar fazendo a divisão dessa mandaçaiga Da caixa do tronco da terceira genética Vou usar o disco de cria dela Tirar os discos de cria Vou pegar os discos de cria que estão aí em baixo Eu tenho que pegar o disco de cria que está Nascendo Tenho bastante disco de cria aqui Ó Tá vendo? Tem 4 discos de cria, então vou tirar metade Vou pegar 2 Vou pegar esse Aquelas bordinhas lá dentro Que é importante pegar Aquelas bordinhas aqui dentro Principalmente essas bordinhas aqui Porque aqui é onde nascem as princesas As princesas nascem dessas beiradas aqui ó Vendo para o disco de cria Vendo para o disco de cria Agora vou ter que Fazer um jeito Vou pegar Esses dois aqui E esse daqui ó Tudo esse daqui Esse daqui eu tenho que devolver aqui Tem que devolver de um jeito aqui Que não caia lá em baixo E deixa um espaço entre Para elas andarem aqui As prática E deixa um espaço entre Para elas andarem aqui Vai Vai Esse exercício aqui eu vou estar montando agora.